O suicídio deixou de ser um assunto a ser comentado apenas entre quatro paredes. Se tornou um problema de saúde pública. Um estudo realizado por uma aluna do curso de serviço social da UFSC apresentou quedas no número de casos durante a pandemia em Santa Catarina. Mas ainda preocupa a taxa de quase 10 ocorrências para cada 100 mil habitantes em 2021. O levantamento, feito com base no serviço de saúde pública, afirma que os homens são as principais vítimas. O grupo considerável mais propenso está entre 20 e 49 anos. O Setembro Amarelo traz esse alerta. E esse é um dos destaques de hoje. E veja também, Secretaria de Saúde presta contas do quadrimestre na UFSC. Semana com atividades parlamentares na Assembleia Legislativa. Lei exige psicólogos em escolas públicas de Santa Catarina. E ainda, leis também ampliam direitos de pessoas com malformações congênitas. Tudo isso e muito mais agora no Jornal do Parlamento. Muito boa tarde para você. O programa Juntos pela Educação está com inscrições abertas para professores que queiram participar da edição de 2022. O prazo termina hoje. O programa que tem como objetivo a educação ambiental abre oportunidade para que professores possam levar para as salas de aula a possibilidade das crianças desenvolverem a cultura de preservação. Os educadores recebem certificação graças a uma parceria com uma instituição de ensino, reconhecida pelo Ministério da Educação. O material tem como base diretrizes da ONU. O programa Juntos pela Educação, ele nasce com essa ambição de fazer as professoras, os professores, então os alunos, e indo até além, né? Os alunos levando para as suas casas a refletirem o seu papel, a ajudarem na transformação que é tão necessária hoje para que no futuro a gente tenha um mundo melhor para todos, né? Então falar sobre isso, falar sobre o programa, trazer luz sobre todas as iniciativas e a importância de trabalhar em rede é primordial para que a gente tenha sucesso. O programa Juntos pela Educação existe há pelo menos 20 anos e Santa Catarina é um dos estados que conta com o projeto nesse período. Além de municípios catarinenses, cidades do Paraná, São Paulo e Ceará. Ao todo, 20 municípios recebem a formação. O berço do Juntos pela Educação é o estado de Santa Catarina, é a região de Três Barras, que fica aí no norte de Santa Catarina, né? Mas pelo programa ser tão robusto e tão reconhecido já nessa região, a nossa ideia foi por que não expandir? Como a gente está trabalhando num formato digital, né? E que é todo online, de novo a gente tem um ganho de conseguir proporcionar para outros municípios onde a gente tem operação essa formação. Mas eu te diria que mais de 95% do Juntos pela Educação continua sendo no estado de Santa Catarina. Aqui no estado, a Federação das Indústrias de Santa Catarina, Fiesc, é apoiadora do projeto desenvolvido pela iniciativa privada. O objetivo é alcançar pelo menos 20 mil crianças anualmente. O projeto segue até 2030. No ano passado, a estimativa foi superada em 10% acima do previsto. Em razão de calendário especial aprovado no início do ano, por causa do período eleitoral, trabalhos legislativos serão realizados nesta semana, entre os dias 12 e 16 de setembro. As atividades parlamentares são retomadas na Assembleia Legislativa nesta semana. Na terça e na quarta-feira, dias 13 e 14 de setembro, está prevista a realização das reuniões das comissões permanentes da Casa com início às 9 da manhã. Nesses mesmos dias, ocorrem as sessões ordinárias a partir das 2 horas da tarde. Na quinta-feira, a sessão ordinária acontece pela manhã a partir das 9 horas. Também será realizada audiência pública para apresentação da prestação de contas da Secretaria de Estado e da Saúde, durante reunião da respectiva comissão, no dia 14 de setembro, às 9 da manhã. Os trabalhos são retomados após três semanas de paralisação em razão do período eleitoral. O calendário especial foi aprovado no início do ano e já previa essa interrupção, que é prática no Parlamento desde o início dos anos 2000. Durante o primeiro semestre, as sessões que ocorreriam no período da campanha eleitoral foram antecipadas nas terças e quartas-feiras, nos meses de abril, maio e junho. Portanto, sem prejuízo aos trabalhos legislativos. As atividades voltam ao horário regimental após o primeiro turno das eleições, em 2 de outubro. O trabalho infantil é um tema sensível e que parece estar longe de ser superado. O assunto é pauta do programa Em Discussão desta semana. E na edição de hoje, o nosso tema de debate é o combate ao trabalho infantil em Santa Catarina. Você pode imaginar que esse é um assunto do século passado, um problema antigo. Mas, infelizmente, nós ainda temos registros por todo o Estado de casos envolvendo trabalhos de crianças e adolescentes. Nós ainda temos muito com o que nos preocupar com relação a essa questão do trabalho infantil aqui em Santa Catarina? Infelizmente, ainda é um problema muito grande, não só no Estado de Santa Catarina, como no Brasil, como no mundo. Então, há algo que a gente precisa lutar diuturnamente para vencer esse grande problema da sociedade brasileira. É motivo de preocupação, mas eu tenho certeza que essa preocupação vai ser uma preocupação compartilhada e mais fácil de nós nos vermos livres dela. Para tratar desse tema, nós temos como convidadas no programa a procuradora do Ministério Público do Trabalho em Santa Catarina, Ana Carolina Martinhago Balan, a auditora fiscal do trabalho, Luciana Xavier Sanz de Carvalho, e a juíza do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, aqui em Santa Catarina, Maria Beatriz da Silva Guberto. Você pode acompanhar a íntegra no canal da Assembleia Legislativa no YouTube, Assembleia SC. E aqui na TVL você vai acompanhar depois da sessão especial que ocorre hoje no Parlamento Catarinense. A seguir, lei obriga a rede pública de ensino a disponibilizar psicólogos. Já estamos de volta com o Jornal do Parlamento e olha só, homens de 20 a 49 anos fazem parte de um grupo que mais tem registro de casos de suicídio em Santa Catarina. O Setembro Amarelo alerta para o risco e necessidade do apoio. De acordo com uma pesquisa realizada em 2019 pela Organização Mundial da Saúde, a cada ano são registrados mais de 700 mil suicídios em todo o planeta. E isso sem contar com os episódios subnotificados, que aumentam a estimativa para mais de um milhão de casos anuais. Só no Brasil, os registros são de cerca de 14 mil casos por ano. Ou seja, a cada dia, uma média de 38 pessoas tiram a própria vida em território brasileiro. Os sinais de que a pessoa está pensando em suicídio nem sempre são fáceis de identificar. Mas nós podemos colocar alguns pequenos sinais que vão nos alertar. Que seria quando a pessoa começa a se recolher, quando ela começa a deixar de praticar atitudes ou ações que eram até então prazerosas, como alguns hobbies, algumas atividades esportivas, algumas ações que eram da sua rotina e ela se afasta dessas ações. Outras, quando ela começa a usar termos e palavras do tipo Ah, não vou fazer falta. Ah, não vou sentir a minha falta. Ah, não faço diferença mesmo. Sabe, frases desse tipo onde ela não se sente reconhecida, onde ela não se sente considerada. Essas então são falas que levam e devem levar o familiar a prestar mais atenção e se aproximar mais dessa pessoa porque ela está precisando de atenção e de ajuda. Carmen é professora e também voluntária no Centro de Valorização da Vida, entidade que há décadas trabalha na prevenção ao suicídio. O Centro de Valorização da Vida é um serviço de apoio emocional e prevenção do suicídio. Existe há 60 anos no país e através de seus voluntários fica disponível para conversar com as pessoas. Nós temos atualmente 4.200 voluntários que estão atendendo, que se distribuem ao longo da semana para atender as pessoas através do telefone 188. O telefone 188 é gratuito e atende a todo o território nacional. Desde 2018, uma lei estadual instituiu em Santa Catarina o mês Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo é uma alusão ao suicídio e prevenção e tratamento. É um alerta, na verdade, é uma realidade muito presente entre nós e muito velada. Então, esse tema, esse dia, ele trouxe à tona, ou pelo menos nesse mês, se fala sobre isso. A campanha de valorização da vida, realizada anualmente, envolve várias entidades e acontece também no parlamento catarinense. A Assembleia, através da Coordenadoria de Saúde e Assistência, em parceria com o setor de serviço social, psicologia e enfermagem. Então, a gente está desenvolvendo também algumas ações para refletir junto aos funcionários, para promover essa reflexão e essa conscientização acerca do tema prevenção ao suicídio. A gente está elaborando informativos, esclarecendo sobre possíveis sintomas, possíveis comportamentos que podem denotar uma situação de depressão. Não que sejam determinantes, mas que são um sinal de alerta para quem convive com aquela pessoa para observar e buscar o tratamento apropriado. Thaís e Soraya trabalham na Coordenadoria de Saúde da Assembleia Legislativa. Soraya, que chefia o setor de psicologia, descreveu alguns dos motivos que levam as pessoas a pensar em suicídio. Estresse elevado, desemprego, qualquer trauma que desencadeia uma tirada de chão, né? Então, uma separação inesperada, morte de um ente querido. Então, na pandemia, nós tivemos, assim, um índice de estresse muito grande e um assunto que, às vezes, ficava lá calado. Eu observo aqui no consultório que tem vindo muito mais à tona. Eu ouço falar muito mais hoje sobre suicídio do que antes. A psicóloga também reforçou a importância de buscar o tratamento. É um caminhamento de multidisciplinaridade. Então, psiquiatria, psicologia. Na instituição, nós temos também assistente social, né? Que vai fazer uma... nós vamos fazer um levantamento de como as pessoas estão. E aí, a partir disso, o tratamento. Então, em psicoterapia, né? O que é que a gente trabalha? A gente vai trabalhar com essas pessoas o resgate do bem-estar. Vir tentar resgatar em terapia a essência dessa pessoa. Porque, muitas vezes, o suicídio está conectado à falta de propósito. São pessoas que perderam, então, toda a razão de viver. Porque é um desespero, né? Normalmente, o ato de suicida, ele é um ato completo desespero. A pessoa que não vê mais perspectiva nenhuma de futuro. Naquele instante. O importante é estar atento aos sinais. Uma nova lei estadual quer que o poder público disponibilize o serviço de psicólogos nas unidades de ensino da rede. Já está em vigor a lei aprovada pela Assembleia Legislativa e sancionada pelo governo do Estado, determinando que a Rede Pública Estadual de Educação Básica deverá contar com serviços de psicologia e de serviço social. Conforme a nova legislação, sancionada em março deste ano, as equipes multiprofissionais deverão desenvolver ações para a melhoria da qualidade do processo de ensino-aprendizagem, com a participação da comunidade escolar, atuando na mediação das relações sociais e institucionais. Ainda segundo a lei, o trabalho da equipe multiprofissional deverá considerar o projeto político-pedagógico da Rede Pública Estadual de Educação Básica e dos seus estabelecimentos de ensino. Cíntia é psicóloga clínica e integrante do Conselho Regional de Psicologia. Ela reforçou a importância da presença de psicólogos e assistentes sociais nas escolas catarinenses. É fundamental, porque o olhar de um psicólogo, de um assistente social, ele é diferenciado. Um fonoaudiólogo, por exemplo, ele vai olhar para questões da fala, as dificuldades de fala, e as dificuldades são fisiológicas, cognitivas, tem dificuldades emocionais, mas o emocional como um todo, que abrange todas as dificuldades de desenvolvimento dessa criança, seja social ou cognitivo, é o olhar do psicólogo. E o serviço social, o que ele faz? Ele faz justamente esse amparo social, essa leitura, esse estudo da área social dessa criança, onde ela está incluída. Segundo dados do Conselho Regional de Psicologia, atualmente Santa Catarina conta com cerca de 22 mil psicólogos inscritos na entidade. Uma das 13 áreas de atuação desses profissionais é justamente a psicologia escolar educacional. A formação é feita toda sobre como se faz a abordagem dentro do campo, dentro do espaço escolar. A abordagem da criança, a abordagem incluindo todos os fatores que envolvem essa criança, os fatores externos, então a escola, estende a escola e a comunidade, e dentro da comunidade o ambiente familiar também. Desde a sanção da lei, governo e prefeituras iniciaram os trâmites para a realização de concursos públicos, buscando a contratação de psicólogos e assistentes sociais para as escolas. Os profissionais deverão desenvolver um trabalho com várias linhas de atuação. Na prevenção de violências, no desenvolvimento cognitivo dessas crianças, no desempenho escolar, dificuldades de aprendizagem. Então terá toda uma equipe multiprofissional que irá trabalhar com todas as dificuldades que essas crianças têm, seja no campo afetivo, cognitivo e de desempenho escolar. Há pouco aqui no Jornal do Parlamento falamos da retomada das atividades na Assembleia Legislativa. Na próxima quarta-feira, uma audiência pública aqui no Parlamento discute a prestação de contas da saúde. A reunião está agendada para as 9 horas da manhã. A Assembleia Legislativa promove na próxima quarta-feira uma audiência pública com a Secretaria de Estado da Saúde. A atividade da Comissão de Saúde do Legislativo está programada para as 9 horas da manhã, quando será apresentado o relatório de prestação de contas da Secretaria de Saúde referente ao segundo quadrimestre de 2022. A apresentação será feita pela Superintendente de Planejamento e Gestão da Pasta, Carmen Deuziovo. A prestação de contas está prevista na Constituição Estadual e será transmitida ao vivo pelo canal da Assembleia no YouTube. Depois do intervalo, sancionada a lei que equipara pessoas com doenças de malformações a deficientes. De volta com o Jornal do Parlamento, olha só, novas leis estaduais que nasceram aqui no Parlamento catarinense ampliam os direitos das pessoas com fissura lábio-palatina e mielo-meningocele. O Diário Oficial do Estado publicou a sanção da lei de origem parlamentar que equipara os direitos dos portadores de fissura lábio-palatina ou anomalias crânio-faciais aos das pessoas com deficiência. Assim, os portadores dessas malformações congênitas passam a ter os mesmos benefícios sociais e garantias de acesso ao mercado de trabalho. Da mesma forma, outra lei de origem parlamentar sancionada pelo Poder Executivo inclui as pessoas com mielo-meningocele nessa mesma legislação protetiva. Também conhecida como espinha bífida, a doença é caracterizada pelo subdesenvolvimento do tubo neural, que desencadeia várias sequelas. As três principais são hidrocefalia, graus variáveis de paralisia e disfunção vesical e intestinal, com cada uma podendo acometer diferentes áreas do desenvolvimento do indivíduo. Ainda falando em saúde, uma doença degenerativa que aos poucos suga a memória e as atividades motoras é o Alzheimer, que afeta mais de 1 milhão e 200 mil brasileiros. Esse é o tema do programa Nossa Saúde. O Alzheimer faz parte de um conjunto de doenças que a gente chama de demência. Qualquer doença que afete a cognição do paciente, o que é isso? Que afete a memória, afete o jeito que ele interage com o ambiente, afete a personalidade, é conhecida como demência. E a melhor maneira de prevenir é o estilo de vida saudável. Eu sempre falo nas entrevistas que eu acabo repetindo, sempre batendo na mesma tecla, que é alimentação saudável, atividade física, manter uma vida cognitiva ativa. O que é isso? A ler, participar de eventos, estar sempre ativo em comunidade, estar sempre estudando e sempre se aprimorando. Não precisa ser necessariamente estudo na escola, mas, por exemplo, vou aprender a fazer um crochê, vou aprender uma pintura, vou estar ativo. A gente sabe que isso previne, sim, a doença de Alzheimer. É só aqui na TVA. A partir de hoje, estão abertas as inscrições para o vestibular unificado, UFSC e IFSC. A iniciativa é inédita e vale para o primeiro semestre do ano que vem. Pela primeira vez, será realizado um único vestibular para as duas instituições federais de ensino. O candidato deverá optar por um único curso de uma instituição. Para a UFSC, serão ofertadas vagas em 100 graduações, localizadas nos campos de Araranguá, Blumenau, Curitibanos, Florianópolis e Joinville. No IFSC, serão 46 graduações nos campos de Araranguá, Caçador, Canoinhas, Chapecó, Criciúma, Florianópolis, Garopaba, Itajaí, Jaraguá do Sul, Joinville, Lages, Palhoça, São José, São Miguel do Oeste, Tubarão, Urupema e Xancherê. As inscrições podem ser feitas a partir desta segunda-feira, 12 de setembro, no site vestibularunificado2023.ufsc.br. O candidato deverá pagar a taxa de inscrição no valor de R$ 155. Mais informações podem ser obtidas no telefone 483721 9951, entre as 9h da manhã e as 5h da tarde, ou por e-mail no endereço copervi.ufsc.br. As provas serão realizadas em dezembro, nos dias 10 e 11, das 2 às 7h da noite. E o Jornal do Parlamento fica por aqui. Outras notícias você confere no site ou nas redes sociais. Nós voltamos amanhã. Uma ótima semana e até lá! Outras notícias você confere no site ou nas redes sociais.